As estratégias do marketing estão constantemente se expandindo. E como marqueteiro, você sempre tem seu prato cheio. De gerar leads, analisar ROI, as tarefas são numerosas. Apresentamos Zorro Marketing Hub, a ferramenta de automação tudo em um, criada para deixar o seu trabalho muito mais fácil. Agora você pode gerar novos leads de múltiplas fontes e descobrir de onde eles vieram usando touchpoints. Você também pode compreender conversões de leads através de relatórios de atribuição de leads. Usando o Assistente Web, você pode criar metas para entender como seus visitantes navegam em seu website. E com a ferramenta de jornada, de arrastar e soltar, você pode construir jornadas personalizadas, baseadas no comportamento dos leads. Você também pode criar reconhecimento de marca, mandando e-mails, social e campanhas de SMS para os leads. E baseado em suas respostas, você pode qualificá-los definindo pontuações e atribuindo tags. Esses leads podem ser enviados para as vendas através de fluxos de trabalho automatizados. Além disso, você pode até mesmo reter clientes através de ferramentas de engajamento, como pesquisas e webinars. E essa é a melhor parte. Com o Marketing Hub, você pode criar planos de marketing personalizados para o seu time inteiro e obter a imagem completa do seu ROI. Então, tá esperando o quê? Conquiste suas metas de marketing com o Zorro Marketing Hub.